Olá, tudo bom? Você está aqui no curso de tesouraria. Neste vídeo eu quero tratar com você sobre assumindo o controle. Sim, assumindo o controle. Por que assumindo o controle? Porque você, tesoureiro, você pode, nesta caminhada na qual você exerce essa atividade ministerial, dentro da igreja que você congrega, vai chegar algum momento que algumas pessoas, por ter cargos eclesiásticos acima do seu, se eu estou lidando aqui com tesoureiro, que de repente ainda não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo. Você pode ser um diácono, você pode ser um cooperador, ou apenas até membro de uma igreja na qual foi lhe confiado esse exercício dessa atividade tão nobre que é a tesouraria de uma igreja. Porém, nesta caminhada, pode acontecer que chegue o momento que você precise assumir o controle. Como assim assumir o controle? Assumir o controle do quê? Porque existem pessoas, infelizmente, dentro das igrejas, que por ter um cargo eclesiástico um pouco maior, haja visto que ao teu líder, ao pastor-presidente, você deve a ele todas as informações, porque a última palavra dentro da igreja é dada primeiramente por Deus e depois do pastor-presidente da obra. Porém, algumas outras pessoas vão querer dar bitaco, vão querer colocar o dedelho na onde não é chamado, tentando fazer você tesoureiro, ser influenciado até mesmo para poder adquirir despesas e custos na qual não estava programado dentro do orçamento da igreja. Pessoas querendo saber como está a igreja financeiramente. Esta função, este papel, cabe ao pastor-presidente, ao líder. Se ele desejar abrir todos os valores financeiros da igreja, se ele, assim, desejar informar o corpo ministerial ou aos dizimistas, algumas igrejas fazem isso em toda a ceia, isso cabe ao líder espiritual. Você precisa assumir o controle e não se deixar levar por cobiças de pessoas e tome muito cuidado com isso. Em vídeos mais para frente você vai ver que eu trato bem sobre este assunto. Você tem que tomar muito cuidado com isso, assuma o controle. Você é o tesoureiro, você é a pessoa responsável e você tem que prestar informação para quem de direito que é o pastor-presidente. Se o pastor-presidente, através de um documento, nomear uma pessoa que você também possa se reportar, ok, mas tome muito cuidado. Você toma conta de um cargo ministerial e tem pessoas que confundem o cargo ministerial com o cargo espiritual. E por ser um cargo espiritual, a pessoa ter um grau acima que você, ele pensa que ele também pode meter o B dele naquilo que não foi chamado. Toma muito cuidado, assuma o controle. Você diga, não, eu sou tesoureiro, eu fui nomeado como tesoureiro desta igreja, deste ministério e eu devo a informação ao líder. Se não for o líder que está pedindo a informação, você não passe, porque isso pode trazer muitas consequências para dentro da igreja, para dentro do ministério. Então, assuma o controle da sua tesouraria.